Quando a gente percebe que também o feminismo é a gente conseguir exercer o nosso potencial pleno, não tem como, até pelo nosso potencial, pelas contradições da nossa criação, não tem como a gente abrir mão do espaço emocional. Mas isso também tem a ver com os caminhos que essas mulheres percorreram. Então, as pessoas... Eu, quando escrevi o Revolução Laura, depois que eu escrevi, eu fiz muita questão de incluir uma parte, citando as mulheres que eu convivi na nossa bancada em Brasília, porque o fato de eu ter convivido oito anos com mulheres que viveram essas experiências também proporcionou com que eu pudesse tomar decisões a partir das decisões que elas não puderam tomar. Era um pouco a minha vida a vivência das ausências delas, das escolhas, da avaliação delas sobre as escolhas delas, porque a gente não tem referência, nós mulheres não temos referências, de quem são as mulheres que ocupam espaços de poder, quem são as mulheres que são mães que ocupam espaços de poder. Então, eu ficava ali conversando, que quando eu decidi não ser candidata a deputada federal, e eu falava, talvez seja para ser mãe, talvez não seja, todas as mulheres da nossa bancada me acolheram, porque todas sabiam que era uma... Isso é muito importante. Claro, porque todo mundo falava, ah, aquela cora é a mulher mais votada do Brasil, como é que vai fazer isso, né, os homens? E elas, porque elas sabiam como é que faz isso, como é que pega avião com barriga de nove meses se não pode, como é que fica, que vida é? Então, assim, a ocupação do espaço público por mulheres também tem relação com isso, mas isso também tem relação com a construção de uma outra masculinidade, porque eu também só posso viver isso. Porque tem uma relação com outro tipo de homem, né, porque se é para ter relação com o embuste, com esses trastes que tem por aí, não tem, é basicamente impossível, né? Sim. Não, e eu acho que essas pequenas prisões, né, que nos colocam a sociedade, a cultura, elas são, às vezes, muito concretas, às vezes, muito simbólicas, assim. Uma das reflexões que eu tive sobre isso que eu estou falando foi uma convivência que eu tive com a Thelma, que inclusive foi deputada junto contigo e tal, e ela me contava uma história, ela falava, Karina, hoje eu tenho 70 anos e as pessoas me criticam porque, às vezes, eu uso vestido, eu uso mini saia, não sei o que, as pessoas me acham ridícula. Mas sabe por que eu uso hoje saia? Porque eu passei 40 anos da minha vida achando que eu não podia usar saia, porque a minha coxa era grossa, porque tinha gente que dizia que eu tinha voto por causa da minha bunda, porque eu achava que me vestir sendo deputada era copiar o terno e a vestimenta do homem, né? Porque, e é isso que você falou da referência, né? A gente hoje pode olhar e falar eu quero fazer política de uma outra forma, seja porque elas, por tudo que elas passaram, por todos os ensinamentos positivos e também os limites daquele tempo e como a gente hoje pode superar esses limites. Isso tem um pouco a ver com uma outra coisa, quando a gente pesquisa aqui no computador, tem uma outra coisa que o algoritmo sempre fala e que nas redes sociais aparece muito nos comentários, certamente aparece nas tuas, sempre aparece nas minhas, que é a ideia de que as mulheres feministas, elas odeiam a família, de que como nós defendemos uma ideia de mulheres livres, nós somos contra nos relacionarmos com homens, que nós odiamos aos homens, que nós odiamos nos casar, que nós odiamos... Tudo que nós combatemos como um padrão único viram ódios. Então, assim, cada vez que eu posto uma foto minha cozinhando ou no supermercado ou na feira, eu escuto, mas é uma feminista na feira, né? Então, a minha filha é com uma boneca, mas é uma menina com uma boneca. E tem um pouco a ver com essa coisa deles tentarem dizer que nós não queremos isso também, ou que nós não podemos ter isso também. E, na verdade, a gente combate isso como um ideal de felicidade ou como um padrão único ou como só isso que a gente pode ter e a gente pode ter e ser aquilo que a gente quiser. Fala um pouco... Tu entrou nesse caminho, né? De falar da ideia de um tipo de felicidade ou que a gente pode ter isso também ou que a gente pode ter tudo. É, não, eu acho que, assim, a gente precisa ser feminista e se reinventar cotidianamente, porque até nessa área emocional e tal, você... É impossível você conviver com o ideal do amor romântico e o feminismo, porque, assim, você... Ah, eu tenho... Eu preciso ficar em casa esperando um príncipe encantado, né? Porque é isso que as histórias nos contam, que vai vir um cara perfeito e tal. Perfeito não, né? Porque nas histórias a gente tá dormindo e ele nos beija sem a gente querer. É, também tem o... Nesse caso, estupro, né? Mas, em especial, o amor romântico, né? De que a gente precisa... Que a gente vai encontrar um cara único pra toda a nossa vida. E a vida real, ela não é assim, né? Quem são as pessoas que ficam a vida inteira com uma pessoa e aquela pessoa precisa, tipo, te satisfazer todas as suas vontades, né? Ela precisa ser o seu companheiro, o seu melhor amigo, a pessoa que transa com você, que tem química, que... Não, não, não e tal. Com toda a intimidade e tal. E o feminismo te diz, você não pode se subjulgar, né? Você procura esse ideal, essa perfeição e não lutar, não encontrar as contradições que isso tem, é impossível. Ou você enfrenta as contradições e percebe. Os seres humanos não são perfeitos, estão historicamente construídos e pra que eu ainda acredite no amor, eu preciso lutar por um amor que vai ser imperfeito, cada um vai poder fazer a sua parte. E vai ter que gostar de mim, né? Eu preciso gostar de mim, porque se o amor não der certo, eu tenho consciência de que eu sou eu independente de qualquer coisa, mas ao mesmo tempo eu ter autoestima suficiente também pra lutar por um amor, pra construir uma vida, pra construir uma vida a dois, a três, o que for, né? A regra que for, né? Porque eu acho que a gente... Se a gente também tenta ser a feminista na teoria e não consegue colocar essa revolução pra dentro, é impossível. Você vive de hipocrisia, né? Você vive... Claro, você precisa se abrir pra um novo mundo, né? Tem uma frase bíblica, né? Que talvez seja a frase mais... mais famosa, mais conhecida, mais popular, sei lá como me referir, da bíblia, que é aquela frase amar é o próximo, como a ti mesmo, que todo mundo sempre pensa como uma frase de um desprendimento de si pra gostar do outro, né? E eu, um dia discutindo com uma amiga minha, feminista, que é psiquiatra, falava, nossa, essa frase, na verdade, pras mulheres, ela é revolucionária, porque as mulheres não gostam de si, né? Então, na verdade, pros homens, talvez seja uma aula de amor ao próximo, mas pra nós, ela é um ensinamento de amor próprio, porque as mulheres, nessa sociedade, e tem a ver com isso que tu falou, elas cuidam de todo mundo, menos de si, né? E elas gostam dos outros, elas amam, sejam que não têm filho, mas depois aos filhos, mas aos companheiros, tudo, né? Menos de si mesmas, né? Sim. Não, eu acho, eu acho que essa coisa da revolução interna e tal, claro que tudo isso, gente, é só com muita terapia, porque sozinha, entendeu? Não. Ser uma mulher feminista que faz política e ocupa espaços de poder é... Pode ser duas palavras? Pode ser quantas tu quiser, frases, textões, o tempo é livre. Eu acho que ser uma mulher na política é uma revolução cotidiana, mas é uma violência enorme, cotidiana de exposição, de tempo. Você se coloca à disposição de uma vida pública, mas as pessoas que já achavam que seu corpo era público, agora dizem, agora você merece tudo, já que você se colocou nessa posição, né, de vida pública, elas avançam em cima de tudo. Eu estava até lembrando, eu fui candidata à prefeita de Santos, que é uma cidade litorânea, e simplesmente circulava uma foto minha de biquíni. E na campanha a gente come muito, não sei o quê, a gente engorda, e eu estava, tipo, destruída, né, na campanha, na autoestima baixa, lá, lá, lá e tal. E eu fiquei, eu lembro que eu fiquei, assim, um ano sem ir na praia, porque eu falava, porra, que... se a minha foto de biquíni está circulando por aí, imagina, meu pai recebeu de um amigo a foto de biquíni, não sabia que o amigo estava, sabia que era filha e tal, o quanto isso é também violento, né, o quanto a mulher com a maior autoestima do mundo também se atinge com isso, né, precisa parar, respirar, e... A mulher com a maior autoestima do mundo é tu? É tu, né? É tu, eu não. A mulher com a maior autoestima do mundo é a Karina, a literal. É, tem que ter. Não, tem... Eu tô em construção. Tá. Um dia eu chego lá, eu brinco que eu... Por enquanto, sabe aquele livro, Mulheres que Correm com os Lobos? Sim. Por enquanto eu ando com os lobos, daqui a pouco eu vou correr, ainda tô em construção. Eu tô tentando andar com eles com as 35 anos. É, não. Eles ainda tão me puxando, assim. É, por enquanto eles tão me puxando. Por enquanto eu tô atrás, assim. Me puxa, me puxa, me leva com vocês. Exato. Mas é isso, assim, eu acho que também ser mulher na política é uma revolução interna, mas é uma revolução pro mundo, assim. Porque é um desafio, né? As mulheres foram reservadas ao espaço privado, né? Dentro de casa. E dentro de casa é na cozinha, e na maternidade. E toda uma tarefa muito privada. E quando a gente diz, não, esse espaço também é meu, né? 50% da sociedade é mulher, então precisa estar no parlamento, precisa estar na prefeitura, né? Tomara que você... Não, eu não. Eu sou a vereadora. No parlamento. É, no parlamento e na prefeitura. Eu acho que a gente muda muito porque é muito exemplo. Acho que a gente vai criando um círculo virtuoso, um círculo de afetividade, uma mudança também na política muito grande. Aê! Eu nem tinha uma presidente, assim, no meu tempo de JS. Gente, que pena, né? Imagina como ia ser legal. Eu sofria tanto. Os presidentes da UJS devem estar me odiando agora, mas é verdade, eles eram os malas. Ai, homens na política são dois presentes que vão cair do céu agora. Essa aqui tem a tua cara, porque tu já é isso, que muitos jovens se encontram na UJS com a rebeldia que transforma a sociedade. Ai, que lindo. E esse, tu já tem? Eu tenho, mas... Leva para o JS. Ela tem porque ela foi no lançamento, menina comprometida, né, gente? Eu não falto. Eu não falo. Pra mim, feminismo é o que a Karina faz. Não é luta individual, é luta coletiva, luta de milhares de meninas que ela conduz com muita força, muita vitalidade e muita doçura, né? Porque se não tiver doçura, não vale a pena. E a gente só faz porque a gente tem gente que pega na nossa mão e dá coragem, você é uma delas. O nosso programa Feminismo É é uma realização do Instituto Se Fosse Você em parceria com o PCdoB, com o apoio da UJS, Mídia Ninja e Armazém do Campo. Se tu gostou, compartilha nas tuas redes. Gostou? Aperta o sininho. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma